As canções As canções não têm que dar lances, nem têm que dar lucro, não têm que dar nada a não ser canções. As canções só têm que ser feitas de coisas perfeitas, verdades vividas sem ilusões. As canções não têm que ser fáceis, nem têm que ser fúteis, só têm que estar vivas e ser canções. Oh, 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 oh Obrigado, é um prazer enorme estar aqui, obrigado, obrigado. É um prazer enorme estar aqui na companhia de vocês, mas principalmente na companhia dessa banda maravilhosa da Associação dos Artistas de Santos, para que eu já peço de início uma salva de palmas.